Meu amor Dubai, meu amor Tomba todos, vamos conversar uma questão muito séria, sem meias-verdades, sem aqui julgar, mas buscar um entendimento. Nos últimos tempos há uma reclamação quase que unânime de muita gente que se afasta do canomblé. Muitas reclamações nas redes sociais, na vida e dentro de muitos barracões. O que seria, ou é, na verdade, o exagero na vaidade, no orgulho, nas intrigas e principalmente no setor financeiro. Pessoas reclamando que são cobradas a elas 12, 15, 20, 25 mil reais por uma obrigação, 10, 15 mil por um bori, repito, eu não tenho nada contra quem cobre e quem faça esses valores astronômicos. Posso não concordar, mas a minha opinião nada vai interferir nessa prática. O que pode mudar são quem procura esse tipo de trabalho, quem procura esse discurso, quem procura isso. Não tenho dúvida que seja um fenômeno social de muitos anos, ou talvez de toda a existência da humanidade, do imediatismo. E com o passar do tempo, com a evolução, as pessoas querem cada vez mais que aconteça já, imediatamente. Esse fenômeno, alguns descrevem como presentealismo, ou seja, eu quero agora, que aconteça agora. Então buscam esse fenômeno. Isso vem decorrente de muito tempo. Nos anos 70 até os meados dos anos 80, em cada esquina tinha ou na garagem ou no quarto, alguém recebendo um preto velho, um eixu, oferecendo milagres. As pessoas queriam que fossem resolvidos seus problemas assim. Edil Macedo criou a igreja e a teoria da prosperidade. Então muita gente migrou para essa igreja atrás desse milagre, que não era o reino dos céus, não. Queriam prosperidade terrena. E esse senhor prometia, só que não entregava. E agora, nos últimos tempos, muita gente no Candomblé, muita gente procurando os feitiços do Chexelabá, do culto tradicional africano, com seus feitiços e magias, para que se resolvam seus problemas. Quando, na verdade, as religiões, vou falar do Candomblé especificamente, não está aqui para oferecer o milagre que você deseja. Está para te oferecer que você entenda os seus problemas, que você busque soluções. Mas, com a nossa arrogância, e muitos, num acomodismo, preferem terceirizar essas soluções. E muitos pagam caro. E depois se arrependem. E não aprendem. Que vão substituindo os discursos e os trabalhos. E aumentando cada vez mais o valor. E se torna um paradoxo. Pessoas que têm problemas financeiros buscam soluções com trabalhos de valores que resolveriam os seus problemas. Mas, como eles querem resolver o problema já, imediato, preferem se esforçar para conseguir 20, 25 mil para pagar uma obrigação, ou um trabalho, para resolver a sua vida inteira com o trabalho. Ao invés de investir no tempo. Investir no que se tem de melhor. Para que tenha uma vida contínua. Para que tenha progresso contínuo. Com satisfação, com equilíbrio. Enquanto, muitas casas aí sérias, mas que não investem em vaidade, não investem em soberba, não se tem disputas, as pessoas não se enquadram. Então, preferem pagar para ver e pagar um alto. Então, eu aconselho a todo mundo, baixa a bola. Busque religiões que te façam melhor, que te façam entender que você é responsável por tudo que você faz. que te estimule a sair desse lugar de pobre coitado, ninguém gosta de mim, todo mundo tem inveja de mim, todo mundo faz uma cuma para mim, e ter que viver fazendo trabalhos e trabalhos e trabalhos, e só enricando aquele que sabe lidar muito bem com a sua fragilidade, com suas carências, com o seu desespero. O conselho que eu dou é que vocês busquem em vocês mesmos, primeiro saber o que eu fiz de errado. Pare de terceirizar culpas. que no momento que você parar de terceirizar a culpa, você vai parar de terceirizar as soluções. Assuma, você é responsável pelos seus atos. E as consequências, você tem que ter força para superá-las e resolvê-las. que não adianta nada. Você é atrás de panfletagem, atrás de propagandas, de que a sua vida vai melhorar depois que você pagar e fizer um ebó, uma obrigação, um feitiço. O melhor feitiço, o melhor ebó, é você ter conscientização do poder que você tem. Vamos parar. Vamos parar de alimentar esse dragão da vaidade, do egoísmo, da ambição que você só vai estar perdendo. É apenas uma conversa. Porque não posso. Quem sou eu para dar algum conselho? Mas eu tenho o direito e o dever como um candomblesista que amo o meu sagrado, amo o meu orixá, amo a minha religião, amo os meus ancestrais. Eu fico muito triste quando generalizam que o candomblé está acabando, o candomblé está perdido pela ambição e pela vaidade. Não. Alguns seres humanos estão se perdendo. Queria lembrar a todos o livro Ubuntu que eu escrevi aqui. Para você aí que queira conhecer um pouco mais, aqui não tem nada que eu fuja ou que eu quebre o sigilo e o segredo. Aqui eu retrato o grande e mágico, mágico no sentido de redescoberto da iniciação. Todos os rituais que fazem uma iniciação com cantigas, com rezas e traduções. Eu vou deixar o link aí. É só clicar e comprar. Tá bom? Um grande beijo e que todos os orixás possam iluminar e o ori de vocês possam despertar. Um grande beijo. E que todos os orixás possam despertar. E que todos os orixás possam despertar. E que todos os orixás possam despertar. Obrigado.